Dica, agora eu me lembrei, o negócio do sonho que tu disse que tava sonhando, até parece que tu disse que era uma botinha, o que é? É, eu sonhei aqui nas fazendas que tem uma botija, pra arrancar muito dinheiro, muitas coisas boas. Se nós arrancarem, nós vamos se aprumar, viu, Espedito? É, na antiguidade, eles acreditavam nisso aí. Então, pelos mais velhos... Será que isso existe mesmo? Se existe, eu não sei, mas sempre o povo diz que existe essas coisas, acendeira, enterrada. É, pode ser, né, mas eu sempre sonhei, era uma botija, viu? O que é que tu acha, Joana? Mas aqui não existe esse negócio de botija, não. Ô, maninha, nesse sonho, onde era essa botija? Que local? Eu não sei, mas eu sei que é aqui na fazenda, é aqui na nossa fazenda, onde nós moramos, que tem essa botija. Ô, pai, e se nós rachássemos essa botija? Nossa vida melhorava. É, minha filha, se for dos prontos de Deus, nossa vida melhora. Boa tarde. Boa tarde. Rapaz, o gato tá entrando no bachê, eu vou ter que ajeitar a cerca ali. Daqui um pedacinho eu venho, viu? Tá bom, pai. Rapaz, o gato tá entrando no bachê, eu vou ter que ajeitar a cerca ali. e ficar de São Paulo mesmo. As coisas aqui, tá brava, viu? É, minha irmã filha, é que é sofrido mesmo. Será que botija existe mesmo? Será? Vem cá, vem cá, vem cá. E que tal a gente procurar botija? É. Vem cá, vem cá. E que tal a gente procurar botija? Rapaz, esse negócio de botichas E mais ela não está mexendo comigo Papaz, nós estávamos limpando ali Quando um copo caiu É verdade E eu que estava varrendo o acular E vi quando o Vudo passou perto daquele santuário Aí tem coisa E como tem, viu? Vamos dormir É mesmo Vamos Meninas, que tal a gente orar para ir dormir? É mesmo Vamos 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 dormir Vamos dormir Vamos dormir Eu acho que tinha alguma coisa dentro do quarto É mesmo Que a cachorra até latiu Vamos Ah 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 Tchau, tchau. É aqui. Tchau.